Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minas.car Galera, estamos aqui em Subida de Serra, é a primeira viagem em curta do Astra, para ver como imitar, como se comporta na serra, nós estamos no sentido Latibaia, no sentido Minas Gerais, e estamos começando a pegar o trecho de Subida de Serra agora, vamos filmar e vamos ver como o Astra está, como está a saúde do motor, se está um carro gostoso, está um teste na estrada para saber como está o nosso Astra, né galera, logo logo ele vai estar internado para a reforma, hoje é um sábado, e provavelmente acho que segunda vez a gente já interna ele. Então, esse vídeo vai ter saído depois do encontro, a gente foi para o primeiro encontro desse carro aqui, antes da reforma dele, né, geral, que vai ficar um mês e pouco parado, então eu falei assim, não, vamos curtir um pouquinho o carro antes de internar ele, né. Então, vamos lá, quero que vocês acompanhem aí, vamos ver como está, por enquanto está tudo bem, está andando bem, está puxando bem aqui na subida, vamos ver como que está aí, estou com o arzinho acondicionado ligado, estou funcionando na cara, né, aí, ó, nosso DVDzão, só tive que desligar por causa da monetização, vocês sabem, né, galera. Estamos aí, ó, dando um rolê com o Astra, gostoso de fazer curva, hein, rapaziada, estou aqui, ó, respeitando a 80 por hora, você pode fazer a 100 se quiser aqui, porque, olha, gostoso o bichinho, o bichinho é no chão. E está com saúde o motor, viu, está com saúde, está com bastante saúde o motorzinho aqui, está indo bem aqui na serra. Estou de quarta marcha aqui na serra, está, está de boa, está indo. Vou colocar uma quinta agora. 80 por hora, quinta marcha. Estou assim, ó, pegando um pouquinho, pai, né, melhor aí, estrada. Olha só aí, rapaziada, vamos curtir o astrão. Bora! Está indo de boa na quinta marcha aqui na serra, hein, rapaziada. Fala a verdade, o arzinho acionado é vida, né. Ele é mais gostoso de fazer curva do que a Toro. A Toro, com certeza, eu acho que a Toro, por a tecnologia e por ter suspensão independente, ela faz muito mais curva desse carro. Mas, viu, muito gostoso de fazer curva do que a Toro, me dá uma segurança. Eu estou a 80 por hora, parece que eu estou a 50. Muito gostoso de curva desse carro. Parece que eu nem estou fazendo curva. Muito gostoso de fazer. O motorzão está bom, viu. Posta, sobe a velocidade, dá um motorzinho já fraco, né. Talvez os 120 cavalos da época não estejam aqui, mas pelo menos os 110 cavalos estão bom. Bacana, carinhão, galera. Ah, o caminhão fazendo arte, depois tomba, aí acabou a pressa. O cara na serra andando acima dos 80, sendo que o caminhão aqui tem que ser 60. Por isso que dá problema aqui nessas fernandias, galera. Os caras busam muito. O cara só vê o caminhão tombando. O cara quer andar mais que carro. Respeita a velocidade, anda uns 60. Ah, quer andar um pouquinho mais rápido, no máximo uns 70. É um caminhão carregado. Não encerra. Não vou nem se atrapalhar. Alarme. Tá uns 60 por hora, quinta marcha, subindo, serra. Eu dou um pezinho e ele já vai para 80, já. Tá gostoso, viu? Motorzinho saudável. É o que eu falei. Talvez esteja 100% a cavalarinha do bichinho aqui. Mas gostoso de andar, galera. De mecânica, ele foi feito uma revisão geral. Então, tirou os vazamentos, tinha coxinha estourada do motor. Fez uma geral, galera. Trocou tudo que tinha que trocar, né? E aí, se o carro ficar pronto, a gente vai com ele para a Águas de Lindói. Então, já estamos testando aqui. Ver como que está o astrão. Mas gostoso, viu, galera? Gostoso viajar com o bichinho. Nossa, já estou a 100 por hora aqui agora. Se distrair, o bichinho anda. E aí, vamos lá. É aquilo que eu acho que a gente está comentando nos vídeos. Na cidade, a tour é muito mais gostosa. Agora, estrada, meu. Esse carrinho aqui é gostoso, viu, rapaziada? É igual ou melhor que a tour na estrada. Eu falo que é até melhor, pelo conforto dos bancos. Meu, as curvas você faz assim, ó. Impressionante. Parece que está fazendo a 30 por hora. Muito gostoso aqui no CCF. E bom dia, bom dia, galera, para vocês. Boa tarde para quem vai assistir esse vídeo à tarde. Boa noite para quem vai assistir esse vídeo à noite. Galera, não esqueça de dar aquele like. Nos ajude aí com o likeão. Compartilhar, divulgar. Acompanhe aí essa saga. Netflix do Astra. Onde a gente está reformando ele, dando uma geral, restaurando. É um carrinho para a gente curtir, né? Ir para os encontros, curtir a caranguinha. É um carro muito gostoso, galera. É um carro muito gostoso, galera. Que vocês vão curtir na estrada aí. A natureza. O ilustrão está no BR, galera. Por enquanto, não tem aqui o que achar, não, viu? Gostoso o bichinho. Você pisou, o bicho anda, ó. Gostoso o bichão, hein, galera. Muito gostoso o carro na estrada. Muito gostoso o carro na estrada. Gostoso o carro na estrada. Rapaziada Estamos chegando no pedágio E eu vou encerrando por aqui Agradeço a todos vocês Pelo apoio, pelo carinho Espero que vocês estejam curtindo Esse projeto do Astra Nosso astrão aí Ó, tá muito bom na estrada Até aqui não tem o que falar O motor puxando bem O carrinho tá bom Pode não estar aos 100% da cavalaria aqui Porque já é um carro que tem 23 anos Mas é o que eu falei Pelo menos uns 115 cavalos Uns 100 cavalos Tá Tá puxando gostoso o carro Ou quem sabe, com sorte Tá todos os cavalinhos aqui Galera, fico com Deus Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E vai acompanhando aí que o Astra vai pra pintura A gente vai estar filmando todo o processo Abração, fico com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Fuuuui E aí E aí Legenda Adriana Zanotto